E a fidelidade em relação aos filhos, a ponto de se passar por cima de tudo para que eles tenham uma boa educação, isso significa ouvir a voz de Nosso Senhor que começa a sua vida pública em Cana da Galileia, indo a um casamento. Por que? Porque Ele quis santificar.